E já que ela quer tanto conhecer a minha família, assim, turma, ela vai vir, só que do meu jeito. Oi, Anine, tudo bem? Nossa, que bom que você veio. Ai, a Manu me contou que você veio aqui pra gente resolver, conversar, né? Ai, que legal. Oi, Anine, tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem. Ai, desculpa, Sena, da última vez que você veio aqui, juro. Meu Deus, olha o que você tá fazendo. Ué, ela não quer entrar pra família. Ela quer entrar pra família, para de ser maluca. A verdade é que... A verdade é que não tá acontecendo nada. É só isso, a verdade. O quê? Não tá acontecendo nada? Você tem certeza? Eu vou falar. Tô entendendo, gente. É porque a Nicole pegou uma música impressada minha e daí a gente tá discutindo por causa da... A verdade. Vai. Gente, o negócio complicou. Complicou, complicou, porque... Como que eu vou explicar que eu tenho uma filha? Nem eu não consegui ainda digerir isso. Imagina a hora que eu for falar pra dona Josiane. O que eu vou falar? Ah, Josiane, amor, amor, eu tenho uma filha. Uma filha, uma filha. Uma filha da onde, né? Da onde? Como que isso foi acontecer? Como que isso foi acontecer? Fala pra mim. Me ajuda, hein? Ai, gente. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explicar pras meninas? Do nada, eu tenho uma irmã. E daí o que veio aparecer? Apareceu uma filha. Ela falou que me ligou. Me ligou no dia dos pais. Eu ia atender e falar assim. Oi, minha filha que eu nunca vi, que eu não sei. Eu não tenho como saber. Agora o problema é falar pra Josiane. Josiane, eu tenho uma filha. E ela vai fazer o quê? Ela vai me bater. Como que eu vou explicar isso? E ela tem 25 anos. Minha filha. Que situação que eu fui chegar. Uma filha, nessas alturas. Uma irmã, pra Nicole, pra Emanuele. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A Josinha vai... Não tem nem ideia. Não sei nem como. O que eu faço? O que eu podia... Como é que eu posso falar? O que eu vou ter que falar? Eu vou ter que falar. De um jeito ou do outro. Eu vou ter que chegar nela, né? Contar pra ela. Contar, mas... Como? Tem que ser com delicadeza, né? Não posso chegar simplesmente... Eu tenho uma filha. Mais uma filha. Eu tenho uma filha. Não tem como. Imagina o dia que eu tiver que apresentar ela. Chegar. Ou, essa daqui é minha filha. E eu abraçado aqui. Situação, né? Mas, eu vou ter que tomar essa atitude. Então, melhor eu começar agora, antes que fique tarde. Vamos lá. Filha, chegou a hora. Eu sei, eu tô nervosa. Vai ter que ser agora, cara. Não adianta. Eu não vou esperar mais. Se não for agora, vai ter que ser depois. Então, melhor que seja agora. Tá bom? Pai, chegou a hora. Chama ela logo. Não, não é assim. Como assim? Como que eu vou contar pra tua mãe que eu não... Você tem uma filha. E o que que tem? Ela vai se... Tá, mas você vai ter que... Ela vai descobrir uma hora ou outra. Não, não é assim. Não é assim, filho. Se fosse você contar. Você fala porque não é. Você vai ficar se enrolando? Eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela. Você tá aqui pra isso. Então, você tem que resolver isso logo. Mas, não é assim, cara. Mãe! Para. Vai resolver isso. Mãe, vem cá. É, a gente piscando porque não se ama. É... Enfim. Fala. Não é nada, gente. Fala, o que dá pra fazer? Não é nada, não. Alguém tá aí no escândalo. Rodinei, se você não contar a verdade, eu vou contar. Verdades aqui no meio. Não, é o seguinte. É... Você lembra? Lembra uma vez? Que... Que eu tinha um negócio, um exame de DNA. Lembra? É. Aquele exame de DNA, deu até negativo, deu tudo. Decidi vir aqui pra abrir junto com vocês. Oxi. Eu tenho que saber como que a gente vai contar pra mãe de vocês, caso isso... Ela não sabe ainda? Não. E a Maria e a Natália? A Maria sabe? Também não, não contei pra ninguém. Primeiro abri com vocês, eu nem abri ainda. Nem você sabe. O que eu faço? Abro ou não abro? Não sei. Mas tipo... Sei lá, eu acho que você deveria ter falado com a mãe antes, né? Mas a gente tem que pensar... Vou explicar, vou abrir. Mas pera, a gente tem que pensar pelo lado positivo. Por exemplo, é... A gente sabe que se realmente ela for filha, sua filha, ela vai ser mais velha. Então provavelmente, tipo, ela deve já ter a vida dela. Eu acho que ela não iria... Não iria ter contato igual, não é? Eu sei que vai ter contato, mas tipo, esse não é o poder. Tá, vai abrir, vai abrir. Você vai ir pro hospital. Tá, pai, abre logo então. Será que é o granul? O granul, já tá gravando? O granul? Então... Eu acho que tem algum problema aqui, elezão. Como se problemizar? Probleminha, probleminha. Coisinha pequena, coisa pequena. Problema assim, tipo, é... Pai, fala! É... Parece que realmente eu tenho uma filha. Aparece? É, parece. Eu acho que é verdade. A mamila é verdade? Não sei, a filha é sua. Como sabe que a filha é sua? Então, ela já apareceu aí e disse que a minha filha com o exame era falso, não sei o quê. É, mãe, pelo que a gente... Você quer ela é minha filha? Não, 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 peraí, pelo que a gente entendeu, essa filha, a mãe dela, né, a ex, uma mulher que o pai se emocionou, ela não quer que a filha dela conheça o pai, no caso é o nosso pai. E ela forjou o exame, escondeu todos esses anos o pai da menina, só que a menina agora já tem 25 anos e tá vindo atrás do nosso pai. Tá acredita nisso, uma coisa dessa, uma filha, não sei, né? Não, eu também acredito, pode ver, pode ver. O que aconteceu? Contaram? Sim, a gente contou. Mãe, você também não quer ela, né? Fala aqui. Mãe, a gente não quer ela. Ela é ridícula, mãe, ela é feia, ela é sem noção. Mãe, eu não acho justo isso, ela entrar na nossa família e destruir tudo. Ai, que destruí tudo. É uma filha. O pai tem que ter um dinheiro pra ela sorrir. Meu Deus. Não, não tá falando de um filho. Gente, ela entra aqui. Você acha que tudo se compra? Não é assim, cara. Mas se ela fornecer só, ela não vai ser minha filha, você pode mesmo fazer isso. Que? É óbvio, é óbvio. Eu vou falar pra ela ir embora? Gente, se colocou no mundo, vai ter que cuidar. A mãe da menina escondeu o pai dela. É uma coisa, agora já é outra questão de eu ter que aceitar ela como minha filha aqui dentro da minha casa. Já é outra coisa. E eu com a minha filha muito menos, esquece. Você é o meu pai. A gente tá indo aqui pra terminar, você vai ter que conhecer ela. Ah, eu não quero. Como assim? Não, nesse momento não. Eu preciso parar, pensar, colocar a minha cabeça no travesseiro, conversar com Deus pra ele me acalmar. Mas é que não vai ter outro jeito, não vai ter outro jeito porque ela já tá aqui. Como assim? Ela já tá aqui. Pronto, eu expulso ela. Aqui aonde, Rodinei? Como assim ela já tá aqui? Tá doido? O que é isso, gente? Eu também quero saber. Ah, não, que essa menina tá aqui de novo. É sério isso? É sério. Fala aí que ela tava aqui. Fala aí que ela tá aqui. Fala aí que ela tá aqui. Fala aí que ela tá aqui. Pelo amor de Deus, não é possível não aceitar isso. Mas será que a nossa família não tem nada? Calma, calma. Por que que você... Tá? Meu Deus, você é maluca. Será que você não falou que eu ouvi? Não, eu não falei nada. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, gente, perda. Não, eu não queria incomodar. Não deu tempo, não deu tempo. Não deu tempo pra falar. Eu ia falar. Eu ia falar, mas eu não consegui. Não deu tempo. Manu, deixa a gente conversar. Acho que é melhor a gente conversar mais três. Senta aqui, senta aqui. Eu não posso ficar aqui? Não posso ficar aqui? Não. Tá. É um assunto que eu preciso de poder gastar a mão agora. Ué, pega a porta aí.